Fala gente boa tudo bem aí seguinte eu já tinha que ter gravado esse vídeo muito mais tempo porque eu recebo muitas perguntas sobre o meu curso criadores de conteúdo então esse vídeo é para tirar todas as dúvidas sobre o que é o criador de conteúdo para quem é o criador de conteúdo como funciona o criador de conteúdo e o que vem dentro do criador de conteúdo o que é o criadores de conteúdo criadores de conteúdo é um curso no qual eu ensino o método de criação de conteúdo que a gente usa aqui na like a like marketing a minha agência de marketing digital e nós gerenciamos projetos digitais de vários profissionais pra gente produzir rápido produzir com qualidade e ter várias pessoas engrenadas nessa produção de conteúdo a gente precisou de um método e aí a gente construiu esse método e é esse método que eu estou apresentando nesse curso nós já passamos dos mil alunos sim já são mil criadores de conteúdo por isso que eu me sinto bem confortável para dizer que o método foi testado não só aqui dentro pelos meus colaboradores pelos meus clientes mas também pelos profissionais que já compraram o curso e que estão aí melhorando a qualidade do seu conteúdo como é que funciona o curso o curso é online é 100% online inclusive você pode assistir offline também dentro do aplicativo sparklo todas as aulas online e você pode assistir até pelo seu celular e junto com esse curso vem uma ferramenta chamada mapa de conteúdo nesse mapa de conteúdo você vai assistir as aulas e vai escrever tudo que a gente todos os exercícios tudo que eu tô te ensinando a fazer no final de que você assistir os três primeiros módulos você vai ter a sua estratégia de conteúdo pronta porque eu sempre falo você não pode sair caminhar viajar sem saber que estrada você vai ter que pegar o primeiro passo da criação de conteúdo é desenhar o mapa do que você vai fazer e nesse mapa você vai aprender a definir o dna do seu conteúdo seja aquilo que te posiciona como único na mente das pessoas você vai aprender a criar as suas ferramentas de posicionamento que é no módulo dna de conteúdo você vai aprender a identificar quem são as pessoas as pessoas que vão consumir o seu conteúdo e o seu produto e vai aprender a descrever o comportamento dessas pessoas vai aprender a descrever quais são as dores dessas pessoas para que você possa finalmente produzir um conteúdo que converse com elas depois de entender quem são as pessoas descrever o comportamento delas com várias ferramentas que eu te dou ali dentro do curso e que você coloca tudo isso no seu mapa de conteúdo você vai desenvolver as suas linhas editoriais que são os assuntos que você vai falar com esse povo com esse povo que vai comprar o seu produto depois de desenvolver a persona você desenvolve a linha editorial e depois o calendário de conteúdo que é o balanço dessas linhas editoriais dentro do mês dentro do período que você vai construir o conteúdo esse calendário vai te deixar tranquilo você vai ter sempre conteúdo produzido porque eu vou te ensinar um método de você produzir rápido e preenchendo esse calendário ou seja você recebe um schedule do seu conteúdo um setup do seu conteúdo um material para você organizar o seu conteúdo e você conseguir avaliar quais são os conteúdos que realmente fazem sentido para o seu projeto digital em seguida você aprende a produzir em cinta você aprende a fazer imagens aprende a fazer textos aprende cada uma das redes sociais como é que elas funcionam aprende a fazer uma estratégia de vídeos eu vou mostrar daqui a pouquinho tudo aqui dentro mas a segunda grande pergunta é rejane para quem é o criadores de conteúdo o criadores de conteúdo é um curso destinado a pessoas que precisam usar a internet usar as redes sociais para mostrar a sua voz e com isso conquistar clientes essas pessoas podem ser profissionais liberais pessoas que têm uma empresa é pessoas que trabalham com coaching pessoas que trabalham com captação de clientes através das redes sociais mas mesmo que você seja uma dessas pessoas mas você tenha grana para contratar uma agência para produzir para você é muito importante que você saiba fazer a sua estratégia porque muitas agências ou muito social mídias ainda não têm essa visão global e ainda não conseguem produzir uma estratégia para o seu cliente e aí que entra a falha do conteúdo se não construir uma boa estratégia se não construir um bom posicionamento para esse conteúdo não adianta ser um excelente produtor de conteúdo é como você tem uma ferrari mas você não sabe o caminho então não adianta você ter motor é preciso entender qual o melhor caminho para chegar aonde você quer e isso é o que a gente aprende no criadores então se você pensa em contratar uma agência você pode igualmente se tornar aluno do criadores de conteúdo desenvolver sua estratégia inclusive junto com a agência ou junto com o social media que vai te ajudar porque esse trabalho a quatro mãos vai funcionar de vento em pouco esse curso também se destina a pessoas que trabalham como social media pessoas que querem trabalhar como freelancer ou já trabalham como freelancer e querem melhorar a velocidade de produção do conteúdo para poder pegar mais clientes ou melhorar a qualidade desse conteúdo para trazer mais resultado para os clientes que atendem então se você trabalha como social media se você quer trabalhar como social media produzindo conteúdo para outras pessoas e tendo os seus clientes o criador de conteúdo também é pra você agora se você trabalha numa empresa e você quer levar a proposta para a empresa para produzir o conteúdo dessa empresa dentro do departamento de marketing esse curso o criadores também é pra você inclusive você vai ser muito bem visto na sua empresa se você tomar essa iniciativa de organizar a produção de conteúdo através de um método que é o método do criadores de conteúdo se você tem uma agência o criador de conteúdo é muito pra você porque essa é a minha história a minha agência ela só existe a like marketing porque eu tenho um método de produção de conteúdo nós somos agência conteudista a gente também faz anúncio também fazemos outro outros tipos de job mas o nosso pilar central é o marketing de conteúdo e aí o que acontece numa agência redator vai embora o designer vai embora o social media vai embora e aí como é que fica agência 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 tem um mapa tem um curso tem um método porque entra o social media novo ele vai fazer o criadores de conteúdo na primeira semana que ele entra ele já sabe o que ele tem que fazer inclusive se você já tiver aplicando na sua agência o método do criadores de conteúdo ele só vai dar continuidade a uma coisa que o social media anterior estava produzindo então ele é uma baita solução para agências também certo então pronto já falei o que é o criadores de conteúdo já falei pra quem é o criadores de conteúdo agora eu vou mostrar aqui dentro o criador de conteúdo quais são as aulas o que que você recebe tem pra telinha do meu computador o primeiro módulo do criador de conteúdo como você pode ver é faça parte da página da like marketing nessa página estão cadastrados os criadores de conteúdo que fizeram o curso e que a gente indica no caso da gente não conseguir atender sim a like marketing não consegue atender todos os clientes que nos procuram então a gente cadastra os criadores de conteúdo ali para poder indicar essa página para os clientes então você se trabalha com social media já tem mais essa oportunidade aí de ter visibilidade através do site da like no segundo módulo você vai ter acesso aos grupos então se você não entrou nos grupos pelo e mail você vai poder entrar nos grupos através da área de membros aqui dentro do curso bom no módulo 3 que seria o módulo onde começa o conteúdo mesmo a gente tem é um vídeo de boas-vindas onde eu tenho uma conversa muito franca com os alunos sobre o que é produzir conteúdo aqui a gente tem as instruções para como baixar o seu mapa de conteúdo essa aula é muito importante você vai baixar o seu mapa de conteúdo aí a gente tem aqui a introdução ao marketing de conteúdo os canais digitais o que é inbound marketing fundamentos do trabalho nas redes sociais conteúdo versus anúncios quais redes sociais escolher como a gente faz uma coleção de referências né do nosso trabalho a gente vai definir o volume de conteúdo vai definir os objetivos de metas e essa aula que é muito importante encontrando o dna do seu conteúdo essa aula que é é realmente muito muito importante a gente tem aqui o mapa e o dna de conteúdo que é você já fez o download nesse ponto mas aqui a gente começa a trabalhar dentro do mapa e aqui a gente vai desenhando a estratégia de conteúdo que é dentro do mapa também aqui a gente tem um material complementar para você poder baixar e aqui a gente tem alguns materiais gratuitos também que a gente fornece aí a gente entra no módulo de personas e o que a gente vai ver o o que são personas métodos para investigar as pessoas isso aqui é muito importante um gerador automático de pessoas que eu indico para vocês investigando a as pessoas na imprensa investigando o comportamento investigando sua lista de clientes o facebook insights para para pesquisa de comportamento pesquisa de persona nas redes sociais como usar o planejador de palavras-chave que isso é fundamental para quem produz conteúdo a jornada de compra classificação das pessoas em grupo perguntas sobre a persona e ferramenta para questionar para os seus clientes depois a gente me entra no módulo 5 que é a criação das linhas editoriais de conteúdo então a gente aprende o que é um setup de conteúdo o que são linhas editoriais natureza dos conteúdos exemplos de linhas editoriais de diferentes empresas a contextualização do conteúdo eu ensino a fazer um arquivo de ideias curadoria e mediação de conteúdo testando as linhas editoriais a diferença entre propaganda e conteúdo e o download o mapa do conteúdo ea planilha aqui está o mapa de conteúdo de novo tá para você fazer o download a gente colocou ele de novo porque tem gente que chega que chegava aqui nesse módulo sem saber onde é que está depois módulo 6 nós entramos no calendário de conteúdo então a importância do calendário criando um calendário para seis meses fontes inesgotáveis de conteúdo truques para não perder ideias de conteúdo pinterest bus sumo google alas flip board tudo isso aqui são fontes de conteúdo temas de post que sempre funciona são 30 temas que vocês podem usar um mês de conteúdo reedição de conteúdo criando um calendário de conteúdo na prática ea gente entra no módulo 7 que é o funil de conteúdo então o que é um funil de conteúdo funil de atração conteúdo de relacionamento conteúdo de conversão jornada de compra como montar um funil de conteúdo o equilíbrio de conteúdo e alguns materiais educativos é como fazer ebooks webinários e lives onde é que eles se encaixam no funil de conteúdo de vocês e aí depois a gente entra no módulo 8 que é produzindo textos e imagens então desenvolvendo uma linguagem própria edição de textos e imagens para blog boas práticas para a produção de blog como produzir imagens eficientes para as redes sociais ter textos e imagens para facebook textos e imagens para instagram e books na prática com produzir e books de qualidade e os tem pleitos pra vocês está tem vários tem pleitos aqui nesse modo depois a gente entra no módulo 9 estratégias para conteúdo em vídeo a importância do conteúdo em vídeo criando a estratégia de conteúdo para vídeos vídeos para youtube facebook instagram vídeos para live stories vídeos para o gtv e um pdf de uma pauta de vídeos também para vocês fazerem aí a pauta de vocês depois a gente entra no módulo 10 que são ferramentas de produção então boas práticas de seo para blog youtube como programar post no instagram como agendar e compartilhar compartilhamento de outras páginas no facebook como usar o canva ferramenta gratuita para layout aplicativo para produzir imagens no smartphone usando kindle aplicativos para produzir imagens no smartphone olha são 11 módulos até agora décimo primeiro módulo a gente tem ferramentas úteis então gerador instantâneo de títulos para blog ferramenta de análise de desempenho dos canais como criar uma assinatura de e-mail layout de e-book com powerpoint que foi feita essa aula pela minha amiga luana franco depois a gente tem aqui módulo 12 todos esses vídeos aqui sobre instagram aí a gente entra aqui no módulo 13 todos os vídeos sobre facebook depois a gente entra no módulo 14 marketing digital para a área da saúde foi um módulo que eu fiz só para a área da saúde depois a gente entra no módulo 15 como ganhar seguidores complemento dicas de produção de conteúdo conteúdo para empresa b2b e os encontros ao vivo porque essa é a cereja do bolo quem se tornar meu aluno no criadores de conteúdo tem um grupo no telegram junto comigo sim eu estou lá diariamente pode perguntar para quem quiser inclusive se você entrar no meu instagram no telegram você vai ter ali as marcações de aluna prova social que a prova é prova social autêntica é prova social espontânea dos alunos e você pode falar com qualquer um dos alunos eu respondo diariamente os alunos lá no grupo do telegram e nós temos um aulão a cada dois meses para que vocês possam perguntar diretamente para mim sobre as suas estratégias de conteúdo mas atenção esse aulão tem que ter completado 80 por cento das aulas tá porque senão não posso atender lá pessoas que não assistiram as aulas e só vão lá falar comigo tem que assistir as aulas colocar em prática e as dúvidas estratégicas que não são táticas são estratégicas táticas é mais no grupo do telegram vem falar comigo nesse aulão e o aluno a gente coloca aqui dentro então a gente tem aqui ó os encontros ao vivo aulão dos alunos 1 2 e 3 já teve 1 2 e 3 tá lá no grupo do telegram vocês vão ficar sabendo quem vira quem resolver virar aluno vai ficar sabendo quais são as datas que a gente marca os aulões depois a gente tem aqui ó os bônus vídeos apaixonantes pelo celular com a luana franco que ensina a gravar vídeos só utilizando o celular gravar editar e publicar só pelo celular depois a gente tem aqui um módulo extra introdução ao neuromarketing como aplicar o neuromarketing no conteúdo é um bônus meu falando sobre neuromarketing para a produção de conteúdo depois a gente tem um bônus sobre esse ou no youtube para quem quer bombar no youtube ea gente tem anúncios rápidos de instagram e facebook com o paulo que é o nosso gestor de tráfego aqui que vai dar anúncios para iniciantes então se você não anuncia ainda mas já quer começar a fazer essa bagaça esse curso do paulo aqui vai te ajudar e muito depois a gente tem técnicas de copia para a página de venda com o fred ribas ea gente tem outro módulo que é design para redes sociais com o diego rangel que tem inclusive tem pleitos ali dentro desse módulo dele está muito completo o curso a gente colocou lá que são 20 horas mas acho que são muito mais deve dar aproximadamente 30 horas tem certificado e uma pergunta que todo mundo faz também é quanto tempo tem acesso ao curso acesso a esse curso é por dois anos tá por dois anos vocês vão ter acesso aos grupos acesso a todo o material e acesso às atualizações que eu já estou fazendo inclusive eu já tenho aulas aqui que eu vou atualizando e em dezembro no próximo mês não sei quando é que você vai ver esse vídeo se você vê depois de dezembro já está rolando vai ter um módulo adicional ou seja módulo que não está incluído incluído no preço é um módulo só para quem trabalha como social media onde eu vou ensinar como vender como reter o cliente como conseguir aprovação dos materiais vou dar os meus modelos de contrato vou mostrar como se apresenta uma estratégia vou ensinar a vender estratégia vou ensinar a fazer a rede social de um social mídia vou ensinar a captar os clientes vou ensinar a se relacionar com os clientes que é o que a gente faz aqui inclusive a gente nesse módulo vai filmar a apresentação de estratégia vai filmar a venda que a gente só faz venda online desse produto de estratégia digital e gerenciamento de redes a gente vai a gente filmou essa venda e vai colocar dentro do curso para vocês não é legal é muito legal então gente vem ser meu aluno que eu garanto esse curso vocês nunca viram e vocês vão sair dele ao pipocando idéias vão sair criadores de conteúdo mesmo então gente vem ser meu aluno um beijo muito grande e até o próximo vídeo